Fala, players! Trazendo hoje mais um vídeo com missão Pedir de Mirfar, então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá! A missão que nós vamos fazer hoje aqui da cidade de Bichon, chamada Duas Faces, onde você tem que recolher armas de Nefarioks, 240 armas. Bom, o lugar aqui pra você pegar essa missão, a cidade de Bichon tá nesse lugar aqui, e aqui, perto do riozinho aqui, bem nessa vila, onde tem um pescador aqui e tal, você vai falar aqui com o Gelsong, clica aqui na interrogação dele, esse aqui é o prêmio dessa missão, você aceita aqui, e você vai ter que ir no seguinte lugar, galera, você vai ter que vir aqui, ó, Necrópole de Nefarioks, e presta atenção nisso aqui, ó, não é na dificuldade normal, tá? É na dificuldade Elite, então vamos em direção lá, vamos usar aqui um deslocamento rápido também, pra chegar lá mais depressa, beleza? Ó, só os voazinhos, bom, chegando aqui, ó, nós vamos ter que deslocar aqui pra aquela região aqui, ó, do mapa, que é uma região à parte, né? A gente vai ter que dar um pulo ali, provavelmente... Vamos lá, virou pra cá, o Farioks lá caiu, ó. Ó, pulou aqui, cuidado ali, que se você cair, provavelmente é a morte. Bom, chegando aqui, vamos ver se é aqui mesmo, eu vou ligar aqui meu auto-ataque, e vamos ver se vai contar, ó, contou, então realmente é aqui, só não pode esquecer que é na dificuldade Elite, beleza? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou e até mais.